Olá amigos, dia 2 de fevereiro está chegando e eu estarei na praia, na beira da praia Primeiro pra dois, que é o dia que se comemora, né? Dia primeiro, a meia-noite, a entrada do dia 2 de fevereiro O dia dessa grande mãe Emanjá E a cabeça de Emanjá na praia, direto na praia, é um trabalho mais procurado na magia cigana É um trabalho onde a gente mexe com cinco sentidos da cabeça da pessoa Ela vai ver alguém na rua, vai achar parecida contigo, vai sentir teu cheiro, vai falar teu nome Vai ouvir a tua voz e aqui dentro do pensamento dela, a gente vai colocar o seu pedido Se você quer que ela te perdoe, que ela te procure, que ela te ame ou que ela te esqueça A cabeça também serve para o esquecimento Dia 2 de fevereiro, a promoção da cabeça de Emanjá vai ser R$ 1.088, exatamente Gente, direto no mar, no dia da mãe, R$ 1.088 Fora essa data, também dá pra fazer E aí você precisa fazer uma consulta para juntos decidirmos o melhor trabalho Você pode adoçar o pensamento da pessoa amada, fazendo ele te amar, te desejar Sentir teu cheiro, ouvir tua voz, não ter paz 24 horas enquanto não te procurar Eu sou mãe Michele da Cigana Divida comigo os teus problemas, que eles serão meus também Divida comigo os teus problemas, que eles serão meus também